E aí galera, eu sou o Gebige e estamos aqui com mais um desafio, eu estou aqui com o Marvox, Clayton, Tulisrakas e com o Henrique e vamos aqui começar sem mais delongas, cada um escolhe um personagem, eu vou escolher o Rash, o Tulisrakas é o Billy, o Marvox é o Pimple, o Henrique é o Zitz e o Clayton é o Jimmy. Começando já, é no Pimple X que ataca, eu vou deixar a introdução aqui, não vou pular porque eu sei que vou durar mais assim pelo menos, puta que pariu, foi foda cara, não consegui nem me mexer, vou ficar mais desse cara logo antes que, olha que porrada, batei dois, sou boss, eu estou traumatizado com esse jogo velho, já era, me fudeu já, fodeu já também, eita caralho, para de bater em mim seu porra, Os cara começam a bater, não para não, oxe, o cara deu uma de bison, bicho, pode isso? Ah, tá, ele deu o paraceta, ah, bicho, é jogo para demoniado, mano, isso aqui, caramba, 3? Foi isso que eu disse para vocês, eu não tomei nenhuma porrada ainda não, ah, tomei uma porrada porque eu falei, não testaram o jogo, ah não, mas eu consigo, Gbitch, eu consigo zerar esse jogo com uma vida só, beleza cara, você trola o jogo, é fazer os bugs do Marvox, que eu estou tentando me jogar, jogando aqui só para ver se me matam, que eu já morri faz tempo, o cara chuprou, o cara usou o ataque do bison e... Ah, não sei se isso, ah não, eu estou piscando infinitamente aqui, foi um item especial que eu peguei? Não, foi, 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 foi invencibilidade, você pegou, uma moedinha. Como que eu sei que eu morri aqui, aqueles coraçãozinhos ali em cima? É, os quadradinhos laranjas lá em cima, aí já era. Ah, tá, então eu estou com 4 ainda. Ah, é, no caso eu fui para o saco faz tempo, acho que só eu que fui para o saco, né? Eu também já. Já morri já também. Só tá eu, então? Eu vou continuar jogando por... Por nostalgia. E aí, velho, eu ainda estou aqui. Ah, vou morrer, vou morrer agora, quer ver? O Tulisacas moreu também. Ah, não, o Tulisac está vivo. Não, eu no caso eu fiquei puto para tentar jogar, eu saí me matando mesmo. Nossa, o cara veio com o golpe do Dalsinha que me matou, filho da puta. É, foi o golpe do bison lá, sem choque, né? Quem está vivo? Eu acho só, né? Só eu? É, só você, aí bota o Detone aí, Detone aí. Você vê que, na verdade, cada um tem uma certa especialidade, né? Em algum jogo aí, se bem que eu não tenho especialidade porra nenhuma, mas... Ah, mano, estou batendo. Esse daqui foi o mais rápido, eu estou vendo na gravação aqui, tem 3 minutos e 20, só que eu acho que comecei a gravar antes de falar. Foi um jogo que a gente escolheu assim para jogar um hardcore mesmo, vai na... Vai na manha. É, mano. Vai na raça, mano. Esse sim é um verdadeiro desafio, a Vera. É, isso é. Quem está vivo? Cara, tu. Só você mesmo, porque... Só eu? Todo mundo morreu. Então se você morrer, avisa, porque a gente está só esperando o seu cadáver, como diria o Fábio, né? Com a mesa no ML, né? Está esperando alguém. É. A testada de óbito. É. Como que bate nessa mão? A boba é forte pra caralho, a boba é toda definida aqui na telinha aqui. Eu não tomei nenhum hit dele. Eu não cheguei, não. Estava mostrando aqui só os chefes, né? Eu estou jogando aqui, porque agora eu fiquei nervoso com esse jogo do caralho, mano. É. É tento pra caralho esse jogo. O cara está ficando muito, cara. Schwarzenegger, roupa. Não, pior que ele é um jogo da hora, mas ele é muito difícil, mano. Muito difícil, né? Você ainda não viu o primeiro. O primeiro é foda. O primeiro é foda. Só que o primeiro tem umas manhas, pô. Você... Aqui você não tem muito espaço pra fazer, você começa a subir inclinado. Aí, por exemplo, o inimigo está um pouco mais embaixo, você começa a bater no vento. Ó, inimigo não. O inimigo pega você e joga. Uh! Pra fora. Aí você vai pro saco. Pô, que jogo filho da puta. Da ruim gostosa, mano. Olha. Fica com o rabo mostrando aqui. Olha, mano. Pera primeira vez nós vimos o Breno nervoso. Porra. Vai, não bota esses jogos puta que pare... Esses jogos... Olha, seria melhor o Battle Maniacs. Sério, bicho. Eu acho que eu mataria dois... É mais arcade, né? Eu acho que eu mataria três inimigos ao invés de dois. Porque eu matei os dois primeiros, fiquei feliz pra caralho. Pô, o tamanho do bicho que saiu do... Da porta aqui, mano. Legal, é a segunda fase, pô. Nem pra chegar na segunda fase. E o Clayton safado, fica jogando aí. E se você prestar atenção, na verdade... Os primos do Tartaruga Ninja já morreram, né? Que foi eu, o Mavox e o Henrique. Só que o Clayton safadamente tá jogando aí com o Jimmy. Já morreu umas mil vidas, mas tá continuando. Não, mas não vai aparecer, não. Pode ficar tranquilo. Ah, não, mas... E o Tulis Rackas tá tentando aí... Que ele é o principal, né? O galegão lá. Só sobrou ele, meu. Ele é o... Ele é o viciado do Libertago, hein? É, salva a gente aí. Já que você tá vivo, diga aí o que você tá fazendo. Já matou o abobo, já, né? Já. Tô rindo no He-Man. 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 É, tem o He-Man lá. É, foda. Será que dá pra jogar outro jogo? Tipo, Super Ghosts and Ghosts? Que esse pelo menos eu acho que eu duro mais, cara. Dá pra emendar os dois, né? Dá pra emendar. Eu acho que Super Ghosts and Ghosts, pelo menos, eu acho que eu passei alguma partezinha. A gente pode botar no difícil. No hard. Ah, não, tô levando o toco aqui. Vai dar só o destino. Os dois vídeos juntos. É hard story mesmo. Pode ser também. Ou Splinter. Ou então a gente botava o outro Battle Toads e saia juntando as porra do sapo. Tudo morrendo. O interessante desse, se durasse, seria muito mais legal vocês vendo todo mundo junto, né? Cada um com um sapo diferente e com Billy e Jimmy. Porque tem cinco pessoas. Cinco personagens é o ideal. Só que, infelizmente, dois segundos a tela do Henrique piscou. Três fui eu. Já vi que foi rápido aqui. A coisa foi muito rápida, né? E o pior é que os caras começam a sequência. Eu tenho que dizer que foi engraçado pra porra, mano. Foi, foi. Eu não gostei não, cara. Os caras começam a me dar sequência, eu já perco dois quadradinhos. E eu acho que eu só tenho cinco, sei lá. Pode ser de ter levantado e não consegue, né? É, não dá. Aí você pula, o outro tá dando sequência de murro. A que prevalece é a dele. Eu acho que fosse Double Dragon, mas a gente podia durar mais. Eu, pelo menos. Os caras tão filha da puta que eles vêm dar só uns quadradinhos na metade do jogo, só. É. Tem jogo de NES, até o Battletoads mesmo. É um pouco difícil, só que ele tem uma técnica. Que você aprende a matar os inimigos e tal. Esse daí não. Esse daí dá a impressão que todo mundo vem na doida. Você não tem um padrão. Ah não, esse inimigo vão matar as plataformas da outra. Eu acho que os caras que criaram o Battletoads não tinham amor à vida. Não precisa. Foi. E os caras que criaram o Double Dragon, estavam chamando eles de viado, porque o jogo era fácil. Aí os caras é, vão botar um parrombago. Juntou os dois e botou a dificuldade só do Battletoads. Aí, ó. Fudeu. O rabo da gente, né? A gente se fudeu. Roubo Manos. Esse é um nome criativo, né? Ah, então. Mas já tem a versão do Battletoads pro filmerama, né? Que é muito louca também. Pô, aquela ali é... Os golpes criativos, a finalização da galera, né? Nossa. Ô, Tulis, dê uma luz aí. Tem a impressão que você não tá jogando, mano. Fala aí. Fala assim. Fala assim, puta que pariu. Rimei, filha da puta. Xinga aí. O Rimei, me diz aí. É antes ou depois daquela parte da motinha? Antes. É antes. Então, antes, né? E você já passou dele? Não. Tô duelando com as bolas. Com as bolas. Foi pro saco. Foi pro saco. Agora é a parte das motinhas. É morte instantânea. É. Isso daqui vai ser que nem o vídeo do Supercast of Vanya, né? Que o Marvokster durou uma vida. E a gente ficou conversando lá qualquer outra coisa. Você quer que a gente cante alguma coisa pra você? Pra animar? Alguma coisa? Uma música tema? Qualquer coisa? Pode ter a levada da breca. Pode cantar também. Pode cantar Cavaleiro Zodíaco. Aquela música dos Guardiões do Universo. Aí ele canta aqui. Se achar melhor. Rimei. Mas qual é a música do Rimei? Rimei. Não tem. Não, é só isso, né? Só fica nisso. É só isso. Aí ele fala, né? Olá. Ah, porque eu tenho um segredo de igreja. Olá, seu Rimei. Acho que a Doutor Nercat era melhor. Só quem sabe desse segredo é o mentor. Ai. Fugou. Morri. Morreu. Eita. Opa. Eu não sei se eu digo ae ou... Ué, realmente eu fiquei com vontade de dizer ae. Que nem o Henrique fez ele aí. Porque tá puto já. Porque ele tá sobrevivendo. Eu morri no comecinho. Foi tipo, ah! Morreu. Vitória. Comemorando aqui a morte do inimigo. É. O Henrique é cara cruel. Mas é isso aí, galera. A gente terminou mais uma. E vou botar o link da galera aqui na descrição. Porque aí você acessa aí. Vê. A gente tá fazendo vídeo de tudo que é tipo. No mesmo dia. Vocês estão me vendo aqui fazendo cosplay do Toast. Que eu tô com aquela camisa roxa ainda. Né? Eu não tenho muita camisa. É porque assim. Eu tenho camisa pra caralho. Só que a maioria é tudo for a lo. A parte da gola. Aí eu tenho que botar umas. Pra pelo menos me parecer tão tosco. Né? Apesar que eu já deixo a barra pra fazer. Mas é isso aí, galera. Falando bosta. E até a próxima. Falou. Falou aí. Falou. Falou.